Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Custo BNDES R$ 343 milhões. Obra do PT concluída. Projeto Ásia El Norte. O Renabac El Chorro. Mais conhecida como Entrada da Cocaína, Bolívia. Custo BNDES R$ 199 milhões. Obra do PT concluída. Abastecimento de água em Lima, Peru. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Via expressa Luanda-Quifangondo. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Segunda ponte sobre o rio Orinoco, Venezuela. Custo BNDES R$ 300 milhões. Obra do PT concluída. Linhas 3 e 4. Metrô Caracas, Venezuela. Custo R$ 732 milhões. Obra do PT concluída. Soterramento do Ferro Carril, Sarmiento, Argentina. Custo BNDES R$ 1,5 bilhão. Obra do PT concluída. Arqueduto de Chaco, Argentina. Custo BNDES R$ 180 milhões. Obra do PT concluída. Autopista Maden-Colon, Panamá. Custo R$ 152,8 milhões. Obra do PT concluída. Metrô Cidade do Panamá. Panamá. Custo R$ 1 bilhão. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Chagla, Peru. Custo BNDES R$ 320 milhões. Hidrelétrica no Equador. Custo R$ 243 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica Mandariaco, Equador. Custo BNDES R$ 90 milhões. Obra do PT concluída. Porto de Mariel, Cuba. Custo BNDES R$ 682 milhões. Obra do PT concluída. Aeroporto de Nakala, Moçambique. Custo BNDES R$ 125 milhões. A bomba que o PT não quer que estoure. Por iniciativa do valoroso e único parlamentar de quem se pode esperar atitudes, o STF se posicionará através de seu ministro-presidente sobre o pedido do senador Álvaro Dias, PSDB-PR, de que sejam revelados todos os meandros dos empréstimos de financiamentos de obras no exterior, em especial em Cuba, Venezuela e Angola. Assim, o senador Álvaro Dias se posicionou sobre o caso. Não se pode admitir que o governo faça empréstimos vultosos sem que aqueles que pagam impostos saibam de informações como o valor dos empréstimos, o prazo de carência para o seu resgate, taxa de juros. Não vejo outro assunto que revolte tanto a população como saber que o governo empresta dinheiro dos brasileiros para a construção de um porto em Cuba, para o metrô de Caracas, para a construção de uma hidrelétrica na Venezuela, entre outras tantas obras em países controlados por ditadores sanguinários. Eu, até então, desconhecia a extensão dos empréstimos e para que eles serviam nesses países. Sabe-se agora que não foi apenas para se construir o porto de Mariel, em Cuba, que o nosso suado dinheirinho foi empregado. Enquanto São Paulo, e principalmente Salvador, sofrem com a falta de transporte via metrô, o BNDES financia completamente o metrô de Caracas. Calcula-se que o desvio de dinheiro público por intermédio desses empréstimos é tão grande que o mensalão será completamente esquecido por ter sido apenas um roubozinho sem a menor importância. Lembre-se de que os empréstimos foram feitos em moeda estrangeira, dólares, bilhões deles. Se o Brasil tiver a sorte de ter como relator da matéria um Luiz Fux ou Gilmar Mendes, o PT estará com seus dias contados, pois o roubo é tão grande que ninguém é capaz de avaliar o quanto. Vamos torcer para que seja um desses dois ministros o relator, porque se cair nas mãos de Barroso, Toffoli, Lewandowski ou daquele gaúcho... Bom, melhor esperar para vermos. O pedido de Álvaro Dias é uma ação direta contra a presidente Dilma Rousseff, o ministro Mauro Borges, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Álvaro Dias fez o seu pedido ao STF com base na Lei nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, que conforme preceitua seu artigo 1º, tem a finalidade de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Dessa ação judicial dependerá o futuro de Rousseff e seu secto de ladrões, incluindo aí o chefão de todos, Lula Arápio da Silva. Vamos repassar, pessoal. Os verdadeiros brasileiros precisam estar informados dessas maracutaias promovidas por esses políticos grápulas. Enquanto o dinheiro brasileiro é gasto em países comunistas, enviado por Lula e Dilma, brasileiros estão morrendo nos corredores dos hospitais, como muitos morrem em campos de concentração na Coreia do Norte, Cuba e demais países comunistas. Legenda Adriana Zanotto